O Spinner B tem uma coisa aqui, você olha aqui, você tem que olhar aqui e ver que esse araminha tá na frente do anzol ali, pra ele não ficar antirrosco, do teu né, eu não sei, do meu eu tô vendo agora, só que é torto essa bosta, o que que é torto? A reta delas ali são meia torto, mas o tio fazendo fazer igual um aparelho com ele aqui, mas pegou ou só fez igual aquele dia, ela não, só jogou ela pro outro lado, e daí ela caiu, na água, que adiantou? Que adiantou? Então você não pegou então? Peguei? Não, não pegou, pegou, pega na mão, tira uma fotinha, não é, não interessa, não compra o celular, não compra o celular porque não quer, porque podia comprar, não quer, viu? Temos que chegar e vamos arremessar junto, pra nós fazer o mesmo barulho, na mesma hora, cada um arremessa num canto, porque aí o problema é a barulheira que a gente faz, não, eu vou arremessar acostando esse mato aqui, ó, vai, ó, se posiciona e me diga a hora que tiver pronto, Tô pronto. Vou então. Tô. Que rabo! Que rabo! Que rabo! Oh, mano, conta mais na traíra, cara! Nossa, cara, que gorda, cara! Chupa, Cassiano! Chupa! Cassiano, chupa, mãe! Puta, a merda da minha traíra, mano, cara! Pode tirar uma fotinho com ela aqui então agora, né? Olha aqui! Tamanha traíra! Vai ver um girindo, certo? Até que enfim! Aulas no Cassiano! E eu também! Ah, vai tomar no cu! O troço com uma velha fecha! Só rabenta a isca mesmo, Zomar! Mas que esse cabo... Ah, para, diabo! E aí, gurizada! Não tá gravando? Bota! Aí tá! Aí tá! Vai, vai, né? Dê que vai, ó! Tá! E a minha tá... Tchau! 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 Obrigado.